Olá, tudo bem? Harumi deus! Bruna deus! Hoje é portugal? Então, hoje é um pouco diferente de portugal. O personagem de Disney. O personagem de Disney. O portugal. Então, primeiro é Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tá certo? Não. Mickey Mouse. Você parou, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Escreve igual? Escreve igual. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Não, porra. Que chato. Donald Duck. Pato Donald. Pato Donald. Pato. Duck. Ahir. Ahir. Pato Donald. 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 Pato Donald. Pato Donald. Deiji. Margarida. Tem aqui. erica. Margarida. Margarida. É quase margarita, né? Quase margarita. Eu�� margaryita. Claritany. É... Não, não, não. É...nanda que...deiji, né? Deiji é margarida. Deiji é planta em... Então, margarida é a mesma. É tradução mesmo, entendeu? Margarida também é planta branca, né? Com meio amarelo. Entendi. Ok, e a próxima... Goofy. Pateta. Como é completamente diferente? Pateta. Pateta. A Wikipédia é criada para... Goofy e Pateta. E tem o sentido de... É, Pateta é meio burrinha, né? Só faz besteira. Devagar. Em inglês, Goofy. Também tem esse sentido. Então, a mesma coisa, a mesma ideia, né? Pluto. 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 Kuma no puu-san. Ursinho puu. Ursino... Ursinho. Ursinho puu, né? Ursinho puu. Kumaっていうのが urso. Ursinho. Ursinho. Ursinho puu. Ursinho puu. Are you know? Crescendo. Chip to del. Are you sure? Hihi... Charlie... Charlie... Chico e johnny... Chico e Teco? Chico e Teco. Ok, a segunda é o Shira Yukihime. Branca de neve? Sim, sim. Como é que eu vou cantar? Shira Yukihime, Shira de branco, rime, princesa. Shira Yukihime. Branca de neve. Branca de neve. Branca de neve. Branca é o que se chama de princesa, né? Por isso, Branca não é Branco. Ah, sim, sim. Branca, josei que é no Branca de neve. Yuki no Ohime-sama. Ah, então não tem branco. Ah, então não tem princesa, né? Não tem rime, né? Shira Yukihime. É princesa, mas... A gente não fala princesa branca de neve, mas só branca de neve, ponto final. Mas já sabe que é princesa da Disney. Shira Yukihime. Hime-sama, né? Ok, a próxima é a Cinderela. 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 Não, não tem rala, não tem rala, não tem rala. Cinderela. Cinderela, é rela. Cinderela. Isso é muito difícil. Cinderela. Cinderela. Não, não tem rala. Você está enrolando a língua demais. Cinderela? Cinderela. 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 Então essa é a diferença entre L e R em português é muito difícil. É muito mais fácil L e R. Não, pra mim não. Cinderela. Cinderela. Então não posso enrolar muito. Cindere. Ré. Ré. Língua na ponta da boca. Eu quase mandei. Cindere. Cinderela. Cinderela. Isso. Cinderela. Bem melhor. Cinderela. Cinderela. Está certo? Está perfeito. Cinderela. Cinderela. Fala. Paulista não fala assim, não? Cinderela. Cinderela. Está zoando paulista, hein? Isso é sacanagem. A maioria dos seus seguidores são paulistas. Estou zoando não, mas eles enrolam mais, né? Talvez. Por quê? Talvez ele vai falar Cinderela. Cinderela. Não sei se fala Cinderela. Não sei. Nunca conversei sobre Cinderela com paulistas. Como que paulistas fala Cinderela? Cinderela... Eles falam por... Ciderela, talvez. Porta. Porta. Cerveja. Não é? Cerveja. Não, Cinderela. Cinderela. Não. Porta. Ele não fala assim. É porta. 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 Porteira. Por quê? Por quê? Cinderela. Próximo. Então... Aurora Hime. Aurora Hime. Aurora Hime. Aurora Hime. Sleeping Beauty. Aurora Hime. Aurora Hime. Bela. Não. Não. Bela adormecida. Bela adormecida. Não. Bela adormecida, né? É. Ela é... Bela adormecida. Bela... Adormecida. Ah, mas Bela de Bela, né? De beleza, né? Bela. Talvez. Bela... Dormeceda. Dormeceda. Dormeceda, não. Adormecida. Bela dorme cedo Bela dorme cedo Bela dorme cedo Bela dorme cedo Eu nunca acordo Cadê Bela? Bela dorme Dormeu Qual é o certo? Fala o certo aí O que? Bela dorme cedo Adormecida Adormecida Adorme cedo Adormecida Adorme cedo Adormecida Bela dorme cedo Adormecida Daca Kire na Bela Kire Que é isso, né? Que é uma coisa bonita, né? Que é uma coisa bonita, né? Que é uma coisa bonita, né? A dormir muito, né? Não é necessariamente cedo Que é uma coisa bonita, né? Que é uma coisa bonita, né? Ok, a próxima, Ariel 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 Ah, não consigo Ari Ariel Ariel Aí ficou o katakana Bom, português é muito no meio de no inglês e japonês Pois Ari El Ah, esse El é mais em inglês, né? Mais em inglês ou mais espanhol, né? Espanhol Ariel El El Não tem esse som É U, né? De Mel Verdade, fica mais U, né? U Ariel 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 Tá certo? Ariel A-ri-el 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 Ela dorme cedo É Bela é Bela É igual? É Uma só Bela, outra Bela dorme cedo Então... Quem dorme cedo Nome dela não é ela, né? É Bela Não sei qual é o nome dela Então Aurora 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 É, não sei o nome dela Então Aurora, que mesmo? Não, eu não sabia Bela Bela É nome dela Bela 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 Qualquer lugar do mundo o nome dela é Bela Mas acho que é Bel É Belu Acho que não Em japonês a gente chama... Tá tudo bem, mas a gente chama Belu Errado, muito errado Como eu falei Bele, Bele, não é Bela Entendeu? Bel, Bel Uhum Uhum Esse aqui eu falei, não é Bela Bel Tá bom, eu sou da parte da Disney que não é de princesa Bel Bel Tá bom, tá bom Mas vocês falam Bela? Bela 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 Jasmin 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 Ok, a próxima Pocahontas 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 Saiba, né? Última coisa Rapunzel Rapunzel Quem tem cabelo grande? Tá usando o nome dela Eu não sei? Peraí Rapunzel 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 Simba Aladim 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 Em inglês é o Alweldin Liding Queen Não é? Calma, ele? Tio Patinhas 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 É o Aladim 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 Ele é antigo Ele não está hoje no desenho Mas eu gostava dele Tio Patinhas Ok, tá bom Se o vídeo é divertido Se gostar de like e se gostar Se inscreva no canal e se inscreva no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto